Em relação ao selante, vamos primeiro entender o que é o selamento do dente, tá? Com o material que a gente chama de selante. Bom, é o seguinte, se a gente pegar um dente do fundo, a primeira coisa que é importante é isso. O selante é um produto, geralmente uma resina ou em um número de vidro, que a gente coloca no dente para que a gente impeça as bactérias de entrarem em alguns locais dele, tá? Isso não é utilizado em nenhuma superfície lisa do dente. O que é superfície lisa? A parte da frente, a parte de trás do dente, a parte do meio do dente, onde passa o fio dental, por exemplo. Então não existe selante para essas áreas. O selante para essas áreas, a gente diria que é a escovação, o cuidado da dieta e a aplicação do flúor. Seja na pasta de dente ou seja profissional. Então não tem como prevenir cárie nos arredores do dente se não for com bons atos. Mas, para a área que é mais susceptível a cárie, que é essa área de mastigação, onde o alimento acumula com mais facilidade, onde a escova tem mais dificuldade de remover o alimento, e onde as crianças mais têm cárie, para essa sim existe o tal do selante, que é um material, portanto, de resina ou de um número de vidro que libera flúor, que a gente aplica para fazer com que essa superfície, que é rugosa, fique lisa, fique facilmente, tenha facilmente essa higienização realizada, os alimentos removidos daqui com facilidade, e dificulte também a entrada e o acúmulo de alimentos. Mas mesmo com o selante bem aplicado nos molares, nos dentes do fundo, que, volto a dizer, são os únicos dentes que podem receber selante, mesmo assim, se houver hábitos ruins de alimentação e de escovação, esse selante vai sofrer uma infiltração por debaixo dele, assim como acontece com qualquer restauração, que todos já ouviram falar. Infiltração é o quê? Vai dar cárie debaixo do selante, mesmo que você tenha colocado com o objetivo de não dar cárie. Então não tem como muito fugir do que é o mais importante, bons hábitos em casa de escovação, bons hábitos alimentares e o uso da pasta de dentes com flúor. É isso que faz as pessoas prevenirem a cárie nos seus filhos. É muito importante a gente conseguir estratificar as crianças, porque essa pergunta é fundamental. Em que casos, em que crianças a gente vai colocar o selante? As crianças que merecem o selante são somente aquelas que têm áreas do dente com suco muito profundo ou até mal formados, hipomineralizados, que a gente fala, quebradiços, não são a maioria das crianças, é a minoria das crianças, ou as crianças que correm um alto risco de cárie. Que crianças são essas? Então o pai traz a criança ao consultório, eu faço uma avaliação de como está o dia a dia, esse dia a dia não está legal, esse dia a dia está propiciando o risco de desenvolver cárie e a criança ainda não tem cárie. Pronto, essa criança merece receber o selante. Mas se o pai me diz que os hábitos estão excelentes, o selante não é necessário. É um desperdício de tempo, é uma atuação clínica que vai gerar a necessidade da criança se comportar, é um custo financeiro para os pais que não tem necessidade nenhuma. Portanto, o selante, assim como a aplicação de flúor profissional, não pode ser realizada de uma forma indiscriminada. Porque a literatura científica, os estudos, nos dizem quais crianças a gente deve ou não deve aplicar o selante. E aí, você já sabe... Fepo, vem aqui, vem aqui. Eu vou chamar o Fepo da produtora Monk aqui para ajudar, porque ele que entende esse negócio da tela final. E aí, galera, vocês já sabiam o que é o selante? Você imaginou alguma outra coisa? Sei lá o que é selante, né? Então, comenta aqui embaixo o que vocês acharam que era um selante e já aproveita para se inscrever no canal do Dr. Gabriel e da Clínica Politano aqui de Odonto-Pediatria. Valeu, um abraço. Ah, também não esquece de também já talvez dar uma olhada em outros conteúdos aqui do próprio canal. Valeu. Acho que eu travei também, né? E aí